Vamos soltar o vírus já! Locão, por favor não faça isso! Você não lembrou de tudo! Lembre quando você amava o Natal, que você adorava contar pra todos o verdadeiro sentido do Natal! O que? Sentido o que? O Natal não tem sentido nenhum! Claro que tem! Tem um sentido único! E principalmente, de relembrar o nascimento do menino Jesus! O salvador do mundo! Salvador do mundo? Não escute isso, Flink! Esses guardiões não sabem o que dizem! O Natal, Flacão! Deixa nossas mentes, nossos corpos, nossas almas mais leves! O verdadeiro sentido do Natal nunca pode ser esquecido! Ah! Vamos te fazer lembrar o verdadeiro sentido do Natal! Mas você tem que se permitir ser invadido por emoções boas, deixar o seu coração te guiar! Se não se bloquear, vai visualizar! E tudo, tudo vai lembrar o que o seu coração é cheio de emoção, porque ele te ensinava! Não tem amor! Nada foi simples assim! Ele nasceu e morreu pela humanidade! A história eu vou nos te contar, Mas precisa imaginar para se poder acreditar Acreditar? Acreditar em quê? Quando o anjo Gabriel veio lá do céu E a Maria anunciou, és a mãe do Salvador Jesus Cristo Redentor Ela não acreditou, mesmo assim ajoelhou E de coração ela aceitou O difícil foi falar e seu noivo acreditar Que o rei santo ali ia habitar Mas o amor invadiria e robos conduziam Há uma fuga para poder dar a luz Há uma fuga para poder dar a luz Fuga? Fugiu por quê? Porque o rei Herói desordenou a morte de todos os bebês de sexo masculino Com até dois anos de idade Como ele chegar em algum lugar? Uma estrela os guiou Bem mais forte ela brilhou E o caminho de Maria ela trilhou Os ex-magos também viu A estrela e deduziu E a profecia se concretizou E a profecia se concretizou Mas onde esse mundo nasceu? De porta em porta ela bateu Mas ninguém a acolheu E uma simples manjedoura o rei nasceu De porta em porta ela bateu Mas ninguém a acolheu E uma simples manjedoura o rei nasceu E uma simples manjedoura o rei nasceu Então, esse é o sentido do Natal? Sim, para celebrar o nascimento de Jesus Cristo Se você se permitir Logo, logo vai sentir Que o Natal nos ilumina e deve existir Que sensação é essa? É o sentimento de amor De compaixão foca Sentimento que Jesus nos ensinou